As testemunhas que presenciaram o crime deram um testemunho muito convincente, contundente. Os seus depoimentos não tiveram nenhuma divergência e esses depoimentos davam conta de que ele foi responsável por esse crime aí. As testemunhas afirmaram que ele deu um giro no veículo para o lado esquerdo jogando a moto da vítima no sentido contrário da via, causando o acidente e o óbito da vítima. Ele alegou que na verdade ele perdeu o controle do veículo e nessa perda do controle do veículo foi que ele acabou jogando a moto da vítima na via do sentido contrário. Foi essa a alegação dele. Diz que não foi proposital, ele alega que a vítima do crime quebrou o retrovisor do veículo com um chute e depois disso ele tentou perseguir a motocicleta para tentar anotar a placa do veículo e isso ocorreu dentro de uma perseguição em altíssima velocidade, porém aí numa freada ali naquela curva na Avenida Grande Hotel ele não conseguiu frear e aí teria perdido o controle do veículo. Essa é a alegação do Brian. O Brian deu dois depoimentos, a esposa dele deu um outro depoimento. Como esses depoimentos deles não foram convincentes, eles apresentam várias divergências, a gente não considerou aqueles fatos como verdadeiros. Então a gente considerou como verdadeiros os depoimentos das testemunhas porque não tem nenhuma divergência. Nós temos que avaliar se houve intenção de praticar o óbito de um terceiro. Se for verificado durante a produção de provas que a pessoa teve intenção de matar, aí há um enquadramento dentro do homicídio qualificado como foi o caso. Mas infelizmente as pessoas comuns cometem crimes. Como é o caso do autor do crime, o Brian, é uma pessoa comum, não tinha antecedentes criminais e no momento ali de raiva acabou cometendo um ato impensado. Que fique aí o recado para as pessoas que às vezes perdem a cabeça no trânsito, que às vezes o momento de raiva pode transformar a sua vida para sempre, negativamente. Eu vejo que foi um acalento para a nossa dor, ameniza a dor e também a gente sinaliza que a justiça está se manifestando no sentido de não deixar essa impunidade se propagar em prol do próprio povo amazonense. Obrigado.